Ela brotou aqui no pega, se envolve com a tropa toda, repaca na piranha Toma, toma, toma sequência de rola Toma, toma sequência de rola, sequência de rola Repaca na piranha Toma, toma sequência de rola Toma, toma sequência de rola Pica de pato novinha, joga xerequinha Pica de pato novinha, joga xerequinha Hoje tô vindo Pica de pato novinha, joga xerequinha Ela brotou aqui no pega Se envolve com a tropa toda Repaca na piranha Pica de pica de pato novinha Joga xereque Pica de pato novinha Joga xerequinha Hoje eu tô vindo Joga xerequinha O tempo de frio com o bicho é um analógico Pra que o joelho bravo, que sempre nem pesquece Sente o clave do Megabadidão Oficial